Santa Úrsula, dia 21 de outubro. Úrsula nasceu no ano 362, filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra. Era uma linda menina meiga, inteligente e caridosa. Cresceu muito ligada à religião, seguindo aos princípios da fé e amor em Cristo. A fama de sua beleza se espalhou e logo os pedidos de casamento surgiram, mas por motivos políticos, seu pai aceitou a proposta feita pelo Duque Cananos, pagão, oficial de um grande exército amigo. Quando soube que o pretendente não era cristão, Úrsula primeiro recusou, mas depois, devendo a obediência ao seu pai rei, aceitou com a condição de esperar três anos, período que achou suficiente para o Duque se converter ou desistir da aliança. Para isso, rezava muito junto com suas damas da corte, mas parecia ser um matrimônio inevitável. Na época acertada, uma expedição com dois navios partiu levando Úrsula e suas damas. Eram jovens virgens como ela e se casariam também com guerreiros escolhidos pelo Duque Cananos. As lendas e tradições falam em 11 mil virgens, mas depois, outros escritos da época e pesquisas arqueológicas revelaram que eram 11 meninas. O fato real e trágico foi que navegando pelo rio Reno, quando chegaram em Colônia, na Alemanha, a cidade estava sob o domínio do exército de Átila, rei dos Hunos, povo bárbaro e pagão. Logo, os soldados Hunos mataram todos da comitiva e das virgens, apenas Úrsula escapou, pois Átila ficou maravilhada com a beleza e juventude da nova princesa. Ele tentou seduzi-la e lhe propôs casamento, mas a custa da própria vida, Úrsula o recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da terra, Jesus Cristo. Cego de ódio, ele pessoalmente a degolou. Tudo aconteceu em 21 de outubro de 383, em Colônia, uma linda igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e suas companheiras. Na Idade Média, a italiana Angela de Merecy, leiga e terciária franciscana, fundou uma congregação de religiosas chamada Companhia de Santa Úrsula, destinada à formação cristã das famílias, através da educação das meninas, futuras mães em potencial. Um avanço para as mulheres, pois até então, só os homens eram contemplados com as instruções. A fundadora escolheu a Santa Úrsula como padroeira, após uma visão que teve. Atualmente, as irmãs Ursulinas, como são chamadas as filhas de Santa Ângela, celebrada em 27 de janeiro, estão presentes nos cinco continentes. Com isto, a festa da Santa Úrsula, no dia 21 de outubro, se mantém sedimentada e muito robusta em todo o mundo católico. Oração a Santa Úrsula Ó Deus, que deste a Santa Úrsula a fortaleza da graça para ir ao encontro do martírio com toda coragem, concedê que, apoiada em suas preces e instruída pelo seu exemplo, possa avançar no caminho de vosso amor, por entre as dificuldades da vida e chegar à contemplação de vossa beleza. Amém. Santa Úrsula, rogai por nós. Santa Úrsula, rogai por nós. Oração a Santa Úrsula, rogai por nós. Oração a Santa Úrsula, rogai por nós.